Você já ouviu falar do Círculo da Prosperidade? Ele começa quando você oferece uma consultoria digitalizada e completa para o seu cliente. Você o atende melhor, utiliza as ferramentas profissionais disponíveis para o seu negócio e com isso fica mais capacitada para atrair novos clientes. Ah, e é claro, também fideliza os clientes que compram novamente com você. Com mais pedidos e diversas formas de atender o cliente, você se mantém ativa todos os ciclos, sobe de nível no plano de crescimento, segue prosperando e aumentando seus ganhos. Gostou? Que tal iniciar agora mesmo o seu Círculo da Prosperidade? Seja uma consultora digitalizada e completa. Se ainda não tem, baixe o app Consultoria e também ative sua conta NaturaPay e reforce com os seus clientes as vantagens deles terem o app Natura e a sua consultoria online. São muitos benefícios para você, aproveite! Consultoria online, mais comodidade para você e para os seus clientes.